Uma mulher infeliz descobre através de um grupo de turistas que a felicidade está mais perto do que ela imagina. Falando grego, este é o filme que a TV Globo vai exibir na sessão da tarde de hoje. Com descendência grega, a Americana Georgia vai para a Grécia lecionar a história em uma faculdade. As coisas, porém, não saem como ela esperava e em pouco tempo ela está desempregada e precisa trabalhar como guia turística na Panglas Tourismo. O serviço, no entanto, é bem menos glamuroso do que ela imaginou. Em vez de lidar com pessoas ávidas por conhecer a história e a culinária daquele país, ela tem que guiar turistas mais preocupados em fazer compras e tomar sorvete. O mesmo diretor de Como Perder um Homem em 10 Dias em Miss Simpatia, a comédia romântica Falando Grego traz de volta a Nia Vardarlos. A atriz já havia feito sucesso em Casamento Grego, um dos filmes independentes de maior sucesso no mundo inteiro. Se você gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e deixa teu like.